Estamos iniciando mais um programa Conversa com o meu povo, falando sobre a exaltação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, o anúncio do Evangelho no mundo atual. E acompanhamos o segundo capítulo já da exaltação apostólica. Vocês estão percebendo ao longo desses programas que o Papa está nos dando uma ideia geral sobre a necessidade de nós anunciarmos o Evangelho, mas anunciar o Evangelho tendo capacidade de observar os sinais que provocam em nós os desafios que muitas vezes fazem com que o Evangelho ou ele se dificulte na comunicação do próprio Evangelho, ou então muitas vezes também esses desafios que provocam em nós a necessidade de podermos impulsionar-nos ainda mais a anunciá-lo aonde ele precisa chegar. Falávamos então nessa introdução, no programa passado, falando sobre a observação que o Papa faz de três aspectos. educação, economia e a sociedade, ou seja, nós, portanto, vemos que desse ponto de vista na saúde, desculpem, educação e comunicação, saúde, educação e comunicação, os três âmbitos nos quais então o Papa está nos falando. Vocês irão perceber a partir de agora que a análise que o Papa faz é de um ponto de vista realmente social. social, como ele mesmo diz, vendo de uma maneira evangélica aquilo que nós vivemos no mundo atual. É necessário nós termos consciência daquilo que de fato é a realidade que vivemos, para que dessa forma o Evangelho tenha uma eficácia concreta na vida de cada um de nós. Então no parágrafo 53 o Papa está nos dizendo, e ele intitula, não a uma economia de exclusão. Então aqui nós iremos ver o que o Papa quer nos dizer então sobre isso. Assim como o mandamento, não matar, põe um limite claro para segurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer não a uma economia de exclusão e da desigualdade social. Esta economia mata, não é possível que a morte por enregelamento de um idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto o é a descida de dois pontos na bolsa. Isto é exclusão. Não se pode tolerar mais o fato de se lançar comida no lixo quando há pessoas que passam fome. Isto é desigualdade, mas isto é desigualdade social. Hoje tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência desta situação, grandes massas da população veem-se excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. O ser humano é considerado em si mesmo como um bem de consumo que se pode usar e depois lançar fora. Assim teve início a cultura do descartável, que aliás chega a ser promovida. Já não se trata simplesmente do fenômeno de exploração e opressão, mas de uma realidade nova. Com a exclusão, fere-se na própria raiz a pertença à sociedade onde se vive, pois quem vive nas favelas, na periferia, ou sem poder já não estar nela, mas fora. Os excluídos não são explorados, mas resíduos, sobras. Daqui então, o Papa está nos falando sobre uma realidade que é presente em várias culturas, e não somente em culturas específicas, mas praticamente em todas as culturas, nos países que nós nos encontramos, nos países no mundo, tanto daqueles desenvolvidos, naqueles em fase de desenvolvimento ainda, nós percebemos essa cultura realmente de aquilo que ele fala, uma economia de exclusão e desigualdade social. Como falar de uma economia de exclusão e desigualdade social? Simplesmente quando, por exemplo, nós vemos que naquilo que vivemos na sociedade, aquilo que, por exemplo, nós ganhamos do salário, muitas vezes não nos permite de poder viver de uma maneira digna. E aqueles que, portanto, não podem viver de uma maneira digna, como diz aqui o Papa, vivem numa espécie de cultura justamente do descartável, eles são descartados, são excluídos, e dessa forma devemos dizer não a essa economia de exclusão e desigualdade. Mas como poder dizer não a essa estrutura? O Papa, então, está nos dizendo, primeiramente, está nos chamando a atenção para aquilo que nós poderíamos dizer, a observação da realidade. E agora nós vamos ver aquilo que, de fato, ele continua nos dizendo. Neste contexto, alguns defendem ainda as teorias de recaída favorável que pressupõe todo o crescimento econômico favorecido pelo livre mercado, consegue por si mesmo produzir maior equidade e inclusão social no mundo. Esta opinião, que nunca foi confirmada pelos fatos, exprime uma confiança vaga e ingênua na bondade daqueles que detêm o poder econômico e nos mecanismos sacralizados do sistema econômico reinante. Entretanto, os excluídos continuam a esperar. Para se poder apoiar um estilo de vida que exclui os outros, ou mesmo entusiasmar-se com este ideal egoísta, desenvolveu-se uma globalização da indiferença. Quase sem nos dar conta, tornamos-nos incapazes, diz o Papa, de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios. Já não choramos à vista do drama dos outros, nem nos interessamos por cuidar deles, como se tudo fosse uma responsabilidade de outrem que não nos incumbe. A cultura do bem-estar anestesia-nos a tal ponto de perdermos a serenidade se o mercado oferece algo que ainda não compramos, enquanto todas estas vidas, ceifadas por falta de possibilidades, nos parece um mero espetáculo que não nos incomoda de forma alguma. Nós vimos aqui, então, que o Papa está analisando aquilo que diz respeito hoje ao contexto da recaída das teorias chamadas de uma recaída favorável, que pressupõe um crescimento econômico favorecido pelo livre mercado e que consegue por si mesmo produzir maior equidade e inclusão social no mundo. Mas essa cultura, ou seja, não foi confirmada pelos fatos e exprime uma confiança vaga e ingênua na bondade daqueles que têm o poder econômico e nos mecanismos sacralizados do sistema econômico reinante. Ou seja, por exemplo, quando nós nos encontramos diante desses grandes desafios da nossa vida, do ponto de vista econômico, se temos uma estabilidade econômica, isso faz com que nós nos fechemos a tal ponto de não podemos considerar aquilo que está ao nosso redor. Daí o Papa nos fala que, dessa forma, sem nos dar conta, tornamos-nos incapazes de poder compadecer ao ouvir os clamores alheios. Já não choramos à vista do drama dos outros, nem nos interessamos por cuidar deles, como se tudo fosse uma responsabilidade de outros que não nos incumbe, ou seja, que não pertence a nós. Ok, o Papa fala de um ponto de vista econômico. Você que está nos vendo nesse momento pode se perguntar, mas como eu posso trazer isso para a minha vida? Então, aqui em casa, na minha família, onde eu vivo, no contexto no qual eu vivo, isso significa, meu irmão, minha irmã, que ao analisarmos ao nosso redor, se estamos estáveis economicamente, se estamos estabilizados em todos os aspectos da nossa vida, mas perceba, por exemplo, fazendo uma pergunta para si mesmo, como eu me interesso pela vida do outro? Com certeza é uma pergunta que o Papa aqui nos faria, se ele estivesse, como ele já está nos falando aqui nas suas palavras da encíclica, mas se ele estivesse de uma maneira pessoal. Como é que você, como é que nós em casa, nós na nossa realidade, estamos nos preocupando com o outro? Será que aqueles que, por exemplo, muitas vezes nós encontramos, muitas vezes pedem nossa ajuda? Claro, as ajudas que muitas vezes nós damos e que nos provocam medo, pelo próprio fato de que, infelizmente, muitas pessoas hoje de má fé acabam usando o nome da caridade para poder se beneficiar de outras coisas, mas o Papa fala de um ponto de vista muito mais profundo, ou seja, a capacidade de nós olharmos para aquele que está do nosso lado, para aquele que convive na nossa realidade, e podemos ver, será que de fato, será que de fato nós nos importamos com o outro? Será que ao olharmos, por exemplo, o que diz respeito à fome no mundo, tantas crianças que morrem a cada dia de fome no mundo, tantas pessoas que morrem por falta de uma assistência digna, no que diz respeito à saúde? Como é que eu posso fazer isso de uma maneira concreta em casa? Como é que eu estou valorizando? Como é que eu estou valorizando aquilo que tenho em casa? Como é que eu estou usando da economia para que eu possa, por exemplo, não estragar as coisas, não viver uma cultura do consumo, do consumo, do consumo, a tal ponto de sabermos que nós não temos necessidade, muitas vezes, de termos tantas coisas, e somos impulsionados a isso? Então, o Papa está nos convidando realmente naquilo que diz respeito a uma sobriedade, vermos a necessidade, não só nossa, mas, sobretudo, a necessidade da vida do outro, daquilo que o outro precisa. E daí, então, ele continua justamente dizendo que à vista do drama dos outros, nós nem nos interessamos. e, por isso, a cultura do bem-estar, a cultura do bem-estar anestesia-nos a ponto de perdermos a serenidade se o mercado oferece algo que ainda não compramos, enquanto todas essas vidas ceifadas por falta de possibilidades nos parecem um mero espetáculo que não nos incomoda de forma alguma. Não nos incomoda de forma alguma. É notícia, é notícia nos nossos meios de comunicação os dois pontos, isso é muito interessante daquilo que o Papa diz, é notícia os dois pontos que caem na bolsa de valores do que, por exemplo, muitas vezes, pessoas que morrem, pessoas que vivem com fome, pessoas que vivem necessitadas. E daí, então, o Papa nos convida realmente a uma análise profunda daquilo que vivemos ao nosso rebão. Desta forma, então, o Papa irá nos falar, está nos falando aqui, no parágrafo 55, sobre a idolatria do dinheiro. É um novo desafio aquilo que o Papa fala, então, ele nos falou sobre a economia de exclusão, fazendo conosco uma análise daquilo que de fato é essa economia que exclui, essa economia que muitas vezes me coloca, descarta, me coloca à margem, porque muitas vezes eu não tenho, e nos falará, portanto, agora, daquilo que é a idolatria do dinheiro. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, dando continuidade à reflexão da Exhortação Apostólica do Papa Francisco, Alegria do Evangelho, O Anúncio do Evangelho no Mundo Atual, onde estamos vendo os desafios que se apresentam para a evangelização hoje. É necessário nós olharmos o contexto no qual nós nos encontramos, para que, dessa forma, o evangelho tenha uma eficácia na sua transmissão. E essa eficácia se dá a partir do momento em que temos a capacidade de conhecermos a realidade que nós nos encontramos. O Papa falava sobre a exclusão, a economia de exclusão que se vive hoje. Você está percebendo que o Papa, agora, neste segundo capítulo, se detém àquilo que, de fato, é uma realidade mais ampla do mundo, que nós nos encontramos, na sociedade na qual nós nos encontramos. E, dessa forma, então, não, ele diz, não é uma economia de exclusão. Então, nós temos consciência de que a economia que se vive, a cultura econômica que se vive, é uma cultura de exclusão. Depois, ele nos fala aqui não à idolatria do dinheiro. Então, são vários nãos que o Papa aqui está nos dizendo. O que nos diz, então, o Papa no que diz respeito à idolatria do dinheiro? Uma das causas desta situação está na relação estabelecida com o dinheiro. porque aceitamos pacificamente o seu domínio sobre nós e as nossas sociedades. A crise financeira que atravessamos faz-nos esquecer que, na sua origem, há uma crise antropológica profunda. A negação da primazia do ser humano. Criamos novos ídolos. A adoração do antigo bezerro de ouro, que nós podemos ver no texto do Êxodo, capítulo 32, versículo de 1 a 35, encontrou uma nova e cruel versão no fetichismo, diz o Papa, do dinheiro e na ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiramente humano. A crise mundial que investe as finanças e a economia põe descoberto os seus próprios desequilíbrios e, sobretudo, a grave carência de uma orientação antropológica que reduz o ser humano apenas a uma das suas necessidades, o consumo. Ou seja, o que o Papa está nos falando, então, que é interessante a interpretação que ele faz. A partir da imagem do bezerro de ouro que nós encontramos no texto de Êxodo, capítulo 32, versículos de 1 a 35, hoje encontramos uma nova forma também de podermos fazer esta adoração do antigo bezerro de ouro, que é o fato do dinheiro. Aquilo que é a importância do dinheiro a tal ponto de, muitas vezes, eliminar até mesmo a identidade, a nossa identidade, a profundidade da nossa humanidade. Como diz aqui o próprio Papa, a negação da primazia do ser humano onde se cria, portanto, novos ídolos. Ele continua dizendo enquanto os lucros de poucos crescem, exponencialmente. Os da maioria situam-se cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria feliz. Tal desequilíbrio provém de ideologias que defendam a autonomia absoluta dos mercados e especulação financeira. Por isso, negam o direito de controle dos Estados, encarregados de velar pela tutela do bem comum. Estoura-se uma nova tirania invisível, às vezes virtual, que impõe de forma unilateral e implacável as suas leis e as suas regras. Além disso, a dívida e os respectivos juros afastam os países das possibilidades viáveis da sua economia e os cidadãos do seu real poder de compra. A tudo isto vem juntar-se uma corrupção ramificada e uma evasão fiscal egoísta que assumiram dimensões mundiais. A ambição do poder e do ter não conhece limites. Neste sistema que tende a fagocitar tudo para aumentar os benefícios, qualquer realidade que seja frágil, como o meio ambiente, fica indefesa face ao interesse do mercado divinizado, transformados em regra absoluta. Então, a interpretação que o Papa está nos dando aqui sobre a visão do dinheiro hoje, sobre essa relação que nós temos estabelecida com o dinheiro. As palavras-chave aqui do pensamento do Papa é a aceitação pacífica do seu domínio sobre nós e nossas sociedades. Aceitação pacífica do domínio. Parece que a nossa vida, a nossa serenidade, a nossa alegria é moldada pelo dinheiro. Quando não temos, vai. A nossa alegria vai. A nossa serenidade. Quando temos, nós nos tornamos as pessoas mais felizes do mundo. Aqui não quer dizer que... E prestemos bem atenção. Ou seja, não é que nós... Se pode fazer uma interpretação errônea, então nós devemos excluir o dinheiro, devemos viver sem dinheiro, porque o dinheiro é algo que é mal para a sociedade. Não. O que o Papa está dizendo aqui, e ele é muito claro, o dinheiro, ele molda a vida das pessoas. O dinheiro pode moldar a nossa vida. O dinheiro pode estabelecer nessa relação com ele, de fato, uma espécie de direcionamento a tal ponto de que, por ele, nós vivemos. É isso que ele chama, portanto, de idolatria do dinheiro. E daí, então, ele fala que, nesse caso, não há um dinheiro que governa... Não há um dinheiro que governa em vez de servir. Aqui está justamente a interpretação que o Papa está fazendo sobre a própria questão do dinheiro. Não é que nós não devemos ter dinheiro para sermos felizes, devemos ter dinheiro para sermos felizes. O Papa faz uma reflexão sobre a relação com o dinheiro. E daí, então, ele diz, por trás desta atitude, escondem-se a rejeição da ética e a recusa de Deus. que o Papa está falando de uma maneira ampla da nossa realidade antropológica. Para a ética, olha-se habitualmente com um certo desprezo sarcástico, é considerada contraproducente, demasiado humana, porque relativiza o dinheiro e o poder. Então, aqui, se diz que, quando se tem uma vida moldada pelo dinheiro, o próprio fato de se questionar a ética significa justamente porque na ética e na moral nós encontramos o quê? A possibilidade, como diz o Papa, de podermos, então, ver a manipulação e a degradação da própria pessoa. A relativização que se faz no nosso comportamento em relação ao dinheiro. É sentida como uma ameaça, diz o Papa, porque condena a manipulação e a degradação da pessoa. Em última instância, a ética leva a Deus que espera uma resposta comprometida que está fora das categorias de mercado. Para estas, se absolutilizadas, Deus é incontrolável, não manipulável e até mesmo perigoso na medida em que chama o ser humano a sua plena realização e a independência de qualquer tipo de escravidão. A ética, uma ética não ideologizada, diz o Papa, permite criar um equilíbrio e uma ordem social mais humana. Neste sentido, animo, diz o Papa, os peritos financeiros e os governantes dos vários países a considerarem as palavras de um sábio da antiguidade. Não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. não são nossos, mas deles os bens que nós somos responsáveis, diz o Papa. Então, dessa forma, significa que nessa relação com o dinheiro que nós nos encontramos muitas vezes, é necessário nós entendermos que ele é algo que nós nos relacionamos, mas que seja uma relação, como diz o Papa, que não molde a nossa vida a tal ponto de podermos excluir, a tal ponto de podermos, então, criarmos expectativas falsas que ofuscam até mesmo a nossa identidade humana. Então, o Papa continua já concluindo essa página que diz respeito ao não, a um dinheiro que governa em vez de servir, uma reforma financeira que tivesse em conta a ética exigiria uma vigorosa mudança de atitude por parte dos dirigentes políticos a quem exortam a enfrentar este desafio com determinação e clarividência, sem esquecer naturalmente a especificidade de cada contexto. O dinheiro deve servir e não governar. O Papa ama a todos, ricos e pobres, mas tem a obrigação em nome de Cristo de lembrar que os ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los e promovê-los, exorto-vos a uma solidariedade desinteressada e a um regresso da economia e das finanças a uma ética propícia ao ser humano. Do ponto de vista prático, meus irmãos e irmãs, isso significa que na nossa relação com o dinheiro, nós precisamos entender que o dinheiro para nós é algo necessário, mas que não deve governar a nossa vida, não deve direcionar a nossa vida, mas nos fazer entender que também por meio dele nós podemos ter a capacidade de poder ajudar os outros, de poder entender aquilo que é o outro. E daí então o Papa fala justamente nesses dois parágrafos o não que nós devemos dizer, o não à idolatria do dinheiro, ou seja, ao fato de podermos dar ao dinheiro aquela importância tal, muitas vezes até de esquecermos o outro, de esquecermos aquele que está ao nosso redor, não justamente aquilo que diz de respeito a um dinheiro que governa em vez de servir. Daí então nós vamos vendo que o Papa de fato dá para nós nos dá essas indicações que são desafios e que se vocês perceberem são desafios hoje que vão dizer mais tarde no decorrer da exaltação apostólica aquilo que precisamos para a evangelização. seja para o anúncio do evangelho no mundo atual que nós vivemos. Dessa forma então nós vimos que o Papa está aqui nos falando sobre os desafios da economia, alguns desafios do mundo atual que são necessários e são importantes nós entendermos para que dessa forma então a nossa vida de fato tenha uma importância digna e sobretudo de reconhecimento de que ela é um dom de Deus que nos foi dado e que devemos cuidar dele. Portanto, meus irmãos e irmãs nesses desafios que o Papa está nos apresentando nós possamos de fato entender o quanto é importante para nós a alegria de podermos dar o evangelho como solução à realidade difícil que muitas vezes nós nos encontramos e realidade que gera o desânimo gera falta de esperança e a falta de motivação que esta bênção possa ser concedida a você nos dê de fato a força que vem do próprio Deus para nós entendermos que o que deve moldar realmente a nossa vida deve ser a fé como resposta ao amor que temos ao amor que Deus nos dá ao amor que temos por ele. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém